Salve, manzana natureza! Salve, galera! Vou dar uma dica pra vocês. Vou tentar cortar um piso porcelanato laminado. Eu vou tentar cortar ele com esse coisinho aqui. O meu riscador, olha aqui o riscador. O riscador é pequeno. É pequeno. Então, não tem como cortar uma pedra tão grande dessa. Ela tem 1,26m. O que eu fiz? Eu fiz a medida. Vem aqui mais próximo. Você se aproxima dessa parte aqui. Vou mostrar aqui. Vem cá. Está vendo essa parte aí? Esse risquinho, gente. Aí vai ser aí o corte. Então, o que acontece? O corte vai ser ali, mas a régua está afastada um pouco. Por quê? Porque eu preciso ter esse espacinho aqui para poder cortar aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar ela segurar de um lado. Vou segurar do outro bem forte a régua. E vou vir fazendo assim. Para ver se vai dar certo. Se der certo... Tem que dar certo. Aí vai ser bom. Eu vou fazer o quê? Você põe um suporte na câmera para ficar filmando e eu vou desfazendo. Vou mostrar para vocês se dá certo. Depois eu vou ver como é que eu faço para quebrar também. Sem quebrar no meio, que é o meu medo. E eu vou mostrar para vocês tudinho disso daí. Bom, galera, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. A Lana vai segurar bem forte. Só não pode passar os dedos para o lado de cá. Isso. E eu vou segurar também. Pode segurar mais na ponta lá? Aí eu vou terminar passar aqui o riscador. Vamos ver o que vai dar. E eu passei o riscador. Eu passei. Eu vou passar mais uma vez. Vamos lá. Segura de novo. Vai. Vou passar mais outra vez. Mas parece que já... O risco não pode sair ali. Bom, nós riscou. Parece que riscou no molho, né? Agora nós vamos ter que ver. Ah, não. Sei não, gente. Não sei não. Não está com caro. Tinha que comprar aquele riscador do navio, né? Que é grande. E o guarda mesmo, ele fora. É. Olha, ele riscou. Eu vou fazer o quê? Nós vamos tentar colocar ele no chão. Vamos colocar um pano agora. Vamos tentar fazer um estralão dele. Para ver. Só uma forçadinha de nada. Se ele estralar e der certo, beleza. Se não, aí nós vamos ter que fazer outras vezes. Outros riscos. Eu vou ver se eu começo... É. Aí eu começo a riscar de novo. E parece que ele não riscou com tanta perfeição, não. Mas, vamos ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode dar certo. Vai dar certo. Pode pausar, lá. E agora... Bom, galera. Vou dar uma dica para vocês aqui que eu percebi. Não riscou muito bem. Eu não quis arriscar tentar quebrar ele. Para não quebrar ele no meio. Eu travei aqui. Eu coloquei um negocinho para travar esse negocinho que gira. Esse discozinho que gira aqui do riscador. Aí eu vou passar de novo o coelho travado. Mas isso vai dar certo. Vamos ver. Segura aí, bem. O time está no lugar certo. Vamos lá. E eu acho que o coelho travado... Eita. O coelho travado, talvez... Acho que é mais difícil, por mim. Bom, me parece que está... Ah, minha vida. Agora vou falar com você. Me orou. Barulho de agulhante. Me parece que deu. Vamos ver. Vamos ver se deu certo. Eu acho que deu. Talvez que é. Vou posicionar a câmera agora aqui no ângulo. Deixa eu colocar a câmera aqui no ângulo que tem aí essa... Essa coisa no chão aí. Nós vamos fazer o quê? Vamos quebrar ele ali. Agora. Vamos colocar para nós quebrar. Tomara que dê certo. Vamos ver, gente. Vamos lá. Vamos colocar ele aí. Vamos pegar ele na ponta lá. Está feio assim. Vai que ele está aqui no meio já. Vamos botar aqui. Tem um cabo de vassoura aqui no chão, tá, gente? Aí, ó. Eu digo que você fica segurando essa ponta de um lado e do outro lado. Dos dois lados. Vai lá para o lado de lá. Segura assim, gente. É. E agora eu vou vir fazer uma forcinha para me ver. Vai. Vai, segura. Não está com cara de quebrar não, viu, gente? Não está com cara de quebrar. Eu vou fazer o quê? Vou levantar aqui agora. Tira ele aí. Segura ele aí, pô. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma forma ali fora. Um fiozinho mais pequeno para nós pisar em cima mesmo com o pé. Para ver se ele placa e estrola. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá ver. Bom, galera. Olha lá. Coloquei a pedra ali. Deixa eu ver se dá para aproximar um pouco mais para vocês terem um pouco mais de visão. Ó. Coloquei a pedra ali e coloquei aquele fio. Um fio literalmente, ó. Aí, o que nós vamos fazer? Vai lá para o lado de lá, amor. Fisa na ponta lá. Fisa nas duas pontas dele aí. Isso aí. Fisa aí. Vai. E agora eu vou tentar fazer para esse fio aqui. Não, não precisa puxar, não. Só vou tentar fazer ele estralar. É, gente. Por enquanto... Não, não deu certo, não. Agora tem a segunda coisa. Terceira coisa que eu vou fazer. Vou marcar um risco lá de trás. Vou passar a maquita arrancando uma parte de trás. E aí, depois nós vamos tentar fazer esse estralo de novo para ver se vai dar certo. É, eu acho que é legal. Vai ser a outra opção agora. Vamos lá. Bom, galera. Fiz esse risco aqui agora. Eu vou tentar fazer ele quebrar. Eu vou subir. Eu acabei cometendo uma falha. Olha a merda. Na hora de eu arriscar. Cometi uma falha como eu queria, mas tá bom. Vamos ver se vai dar certo. Bom, certo e não deu, viu, galera? Que torá torou, mas... Mas ficou errado? Não torou tão certo, não. Infelizmente, nós vamos ter problemas aqui. E essas são pedras caras. Não pode ficar... Caríssimas. Mas essa aí vai ter que comprar. Exatamente. Essa aqui, por enquanto, vai dar para usar porque é esse lado que eu vou usar. É. Porque só... Vou usar esse lado. Cortar aqui, ó. É. Eu vou cortar essas partes aqui. Essa ponta aqui, eu posso arrancar ela fora na hora de usar. Não tem problema. Então, eu vou usar essa aqui ainda. Então, vamos ver como é que eu faço. Mas não tá fácil, não. Tá difícil. Agora, a segunda etapa. Porque quando eu fui cortar aqui, gente, eu fui esperto, tá? Eu cortei com o dedo... Passando. É, passando. Então, eu vou fazer essa mais uma tentativa. Eu tenho mais outra tentativa ainda. Tá vendo, ó? Eu tenho mais uma ainda tentativa, que é essa última linha aqui, ó. Mas, por enquanto... Vou tentar nessa, gente. Se não der, o que eu vou fazer? Minha opção vai ser cortar aqui no meio. Olha lá. No riscador. Tá. Tola em dois e põe elas soltas mesmo, um pedaço. Pra não ficar desperdiçando. Porque, cara, eu explico pra... Vamos dizer que, infelizmente, não teve como. Eu tô sem a máquina de cortar, né? Eu tinha que ter uma máquina de cortar mesmo. Mas eu vou tentar. Mas vamos tentar outras vezes. Vamos tentar outras coisas que ele falou aí. Mais duas tentativas. Mais duas. Essa e vamos ver. Vai dar. Então tá bom. Bom, galera, na teoria, aqui tá indo bem. Eu tô com uma lixa aqui. Ó. Cortou certinho. Eu tô com uma lixa aqui. Eu vou botar ela num taco agora. E aí eu vou começar a lixar pra ver se vai ficar melhor. Vamos ver o que vai dar. Segura aqui pra mim. Ó, gente, ó. Aqui é bom fazer com rebolo, né? Mas aqui não tem rebolo. Então vai no rebola. Vai no rebola. Rebola aí. Rebola. Aqui vai no rebola. Aqui vai na rebola. Por quê? Na reboladinha. Ó, mas tá ficando bom. Deixa eu pegar esse outro lado de cá. Porque aquele lado dele já tá deixando ele ficando ótimo. Ó. Na teoria, tá ficando bom. Agora na prática, só vamos saber quando vamos tirar essa fita aqui. É, tô lisinho mesmo. É, quando tirar a fita. Vamos mudar a posição aqui do... Bom, agora, gente, vamos tirar essa fita. Olha a verdade. Pra nós saber o que que deu aqui. Já no começo já vi um descascado. Já não gostei. Então, ó. 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 Tanto craquelado. Não craquelou tanto igual imaginei. Mas craquelou ainda, tá? Gente, ó. Algumas partes. Algumas partes. Tá vendo? O rebolo. Deixaria esse aqui perfeito, né? É. Talvez eu nem vai estalar ele. Eu vou esperar. Não. Hoje eu não vou estalar mesmo. Pra mim, a pessoa traga um rebolo. Pra eu poder... Deixar o rebolo. Deixar ele bonitinho. Porque ainda tem que fazer os 45 graus. Ó. Ainda tem coisinha ainda pra fazer. Ó. Ó. Vai ficar bonitinho, não é, irmão? Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Essa parte que eu corte. Essa parte que eu tô cortando. Vou deixar na virada do lado de... De cara. Vai ter que cortar esse fiapinho. Pra sair. Vai ficar aí, ó. A bancada, gente. Vai ficar bonitinho, né? Aí. Agora falta só mesmo a ferramenta. Que é o rebolo. É. É ruim não ter a ferramenta, né? Super fino pra fazer o 45 graus. Esse disco que eu criei. Não é muito bom fazer 45 graus, né? Dei nem muito. Muito grosseiro. É. Muito grosso. Bom mesmo é comprar um fininho. Então eu vou ter que... Investir um pouquinho de dinheiro aí. Comprar um disco super fino. Porque o disco super fino é caro. É 100 conto. 80 conto. Eita, pega. É. Eu nem tô em condições pra comprar isso, não. Mas eu vou ver o que eu vou fazer. Aqui vai mais uma pedra cortada. Desse mesmo jeito. Dessa mesma largura. Só não o mesmo tamanho, né? Acho que vai menor, né? É. Ela vai ser um pouco menor. Então talvez eu possa até fazer no riscador. Não sei. É. Eu vou até medir depois o tamanho dela aqui. Projinho. Também já cortar ela no riscador ali. Pra mim ver o que vai dar. E é isso aí. E vamos ver o que que dá. O plano de cortar com a coisa lá não deu certo. Pra nós não deu certo. Não sei se esse tipo de riscador aqui não é bom, ó. Eu usei esse tipo aqui. O disco daqueles coisas ali mesmo. Mas deve ter um riscador solto que seja melhor. Esse aqui não deu bom. E é. Mas deve ter um riscador bom. Não sei. Vamos ver. Nós tentamos, né? Vamos agora. Não que não deu certo. Deu certo. Agora é só... É. Agora tem que fazer o... Agora é só lixar mesmo. Pra não ficar nenhuma pontinha, né? Fazer o 45 graus. E o 45 graus. Tem que fazer. Né? É isso aí. Falou, galerinha. Tchau. Bom, agora nós vamos tentar cortar ela, gente. Que é o grande problema, né? Vamos lá. Vamos colocar ela aqui. Vamos tentar estralar ela de fora a fora. Vamos tentar, né? Vamos ver. Vamos lá.